Você já viu o poder que o 5600GT tem pra jogar no seu PC sem precisar de placa de vídeo, mas agora, você sabe montar um PC com ele? Bora lá! Salve meus queridos, Robertinho aqui no canal da Terabyte e hoje eu vou fazer exatamente a montagem pelo nosso site, no nosso sistema Full Custom, do PC perfeito para o 5600GT. Desse jeito, você consegue ver porque a gente tem que escolher cada peça e como vai ficar esse PCzão no final, beleza? Qual que é o objetivo desse PC? Bem, é usar o 5600GT no potencial inteiro dele, mas que não fique causando gargalo, é claro. A gente não vai pegar uma placa de vídeo primariamente, eu vou dar opções de placa de vídeo no final, porque esse PC, se você está pegando o 5600GT, normalmente é porque você não quer pegar ali uma placa de vídeo agora, mas você pode pegar mais pra frente. Então, bora pro sistema aqui, ó. A gente está aqui no PC Gamer, plataforma AMD Ryzen 5000, Full Custom, como eu já falei. É aqui que a gente vai escolher peça por peça do nosso PC. Como você consegue ver, não tem nada selecionado, não tem coisa que vai ter selecionado. É a opção mais barata, que é o montar em casa, que daí você recebe as caixas, você recebe as peças avulsas em cada caixa, na caixa original, pra você montar, e isso deixa bem mais barato, fechou? Então, é claro, no processador vai ter que ser o 5600GT, né? O vídeo é dele, então tá aqui, ó. 6 barra 12, um processador com turbo de 4.6, já vem com o cooler dele. É um processador muito bom atualmente, pra você que quer já jogar alguma coisa, sem precisar se preocupar em ter uma placa de vídeo, em gastar mais com uma placa de vídeo. Agora, na placa mãe, a gente poderia ir numa B550. Isso é uma dica que eu vou falar, ó. Sempre eu vou dar uma dicasinha, tipo, ó. Se você tiver um pouquinho mais de dinheiro, coloca tal coisa em vez de tal coisa. Essa vai ser a dica. No vídeo, a gente vai escolher a B450, eu já vou mostrar pra vocês. Mas, se você tiver um pouquinho mais de dinheiro, eu pegaria uma B550, porque vai te ajudar em futuros upgrades. Mas, pra usar o total potencial dos 5600GT, a gente não precisa. Duma B550. Uma B450 já é suficiente. A gente tem vários modelos aqui. Tem a Biosar B450MHP, B450MH. Daí temos modelos da Asrock, da Giga. Mas, a gente tem ali várias opções, até um pouquinho mais high-end. Tem modelinho da Asrock Steel Legend, B450M Game da Giga. E é da Asrock Super Frame Legendary Series, que é bem parecida com a Steel Legend. Daí, fica mais do que você preferir. Todas essas irão funcionar com o nosso processador. No vídeo de hoje, eu acho que a gente vai com essa Asrock B450MHP. Como eu já falei, ela é mais simples, né? Todos os modelinhos ali acabam sendo um pouquinho mais simples, esses primeiros três ali. Dois slots de memória, um slot M2 aqui. E só um slot M2, fechou? É o suficiente pra agora. E um I.O. bem simples, né? A gente tem quatro portas USB 3.0, duas portas USB 2.0, um HDMI, um VGA, um DVI e uma internet gigabit ali pra vocês, tá bom? É aquilo que eu falei, é uma placa mais de entrada. Essas duas da Biosar também vão ser mais de entrada. Já essa daqui da Giga, que tá por 509, a gente tem o que de diferente? Primeiro, ela é uma placa um pouquinho maior. Segundo, ela tem um VRM um pouquinho melhor, mas acaba sendo uma placa ali com uma qualidade, com a quantidade de entradas e saídas bem parecidas. Um slot M2, um slot P6X16, mas pro nosso uso tá mais do que o suficiente. Então, no vídeo de hoje, a gente vai com essa Asrock aqui, beleza? Se você quiser, tem modelinhos mais baratos. Tem aqui a Bostar B450MHP por 359, tem essa daqui por 399. A gente vai com essa daqui de 416, fechou? Lembrando que o preço dentro do Full Custom, algumas vezes varia se você for comprar o item avulso pelo Sage. Então, muitas vezes acaba sendo melhor você comprar direto o PC inteiro do Full Custom, porque daí todos eles já tem um preço um pouquinho melhor. Porque quando você tá comprando o PC completo, dá esse desconto extra. De cooler, a gente não vai pegar nenhum air cooler, nenhum water cooler, porque o nosso processador já vem com cooler Wraith Stealth da AMD. Ele é o suficiente. Não precisa mais do que isso para o 5600 GT. Agora, de memória, é aquilo que eu já falei pra vocês. A gente tá pegando uma placa 1 e-média de entrada. Ela é apenas dois slots de memória. Ah, putz, será que eu pego um pente de 16 para depois, daqui a um tempo, eu pegar mais um pente de 16? Não. Não faça isso. Se você quer jogar nesse PC, se você quer jogar no 5600 GT, no 4600G, no 5600G, no 5700G, se você for jogar no gráfico integrado, pegue dual channel. Pegue dois pentes de memória. Por quê? Porque faz uma diferença absurda. Tem um vídeo no nosso canal mostrando completo que dois pentes de 4GB cada um é melhor do que um pente de 16. Então a gente tá falando de 8GB dual channel contra 16GB single channel. O 8GB dual channel ganha. E ganha fácil, porque ele não vai ficar travando. Porque o dual channel é muito, muito necessário nesse caso. E, cara, a gente não precisa de muita coisa. Beleza? A gente vai pegar, vamos ver, o mais barato. Aqui, ó. Tem esse daqui de 8GB e 3.000 MHz. Beleza? Para jogar nos gráficos integrados, é melhor você pegar algo de 3200. Vai fazer uma pequena, uma leve diferença. Você não vai sentir, mas ao longo termo você vai ver que o FPS sim é maior. Fechou? Tem várias opções. A gente vai com essa daqui, Gale Oryl, 8GB e 3.200 MHz, 136,90 a cada pente. Vamos selecioná-la aqui e selecionar dois pentes. Como eu falei, placa de vídeo a gente não vai colocar, porque você tá pegando 5600 GT. Você não tá pegando a placa de vídeo em si agora. Mas eu vou falar no final do vídeo algumas dicas pra você de recomendações de placa de vídeo. Beleza? Pra armazenamento, a gente pegou uma placa mãe que tem entrada NVMe, então vamos aproveitá-la, né? Tem várias opções aqui que a gente pode escolher. Eu vou escolher o modelinho de 256 GB apenas. É leitura 2100, gravação 1000. Não é uma leitura e gravação rápida, mas ele tá com preço legal. E é o suficiente pra você colocar o seu sistema operacional e alguns jogos junto aos seus programas. Dessa maneira você consegue, por exemplo, pegar um SSD SATA um pouquinho mais pra frente e ficar mais de boa na questão de armazenamento. Colocar ali uma SATA de 1 TB já vai fazer uma diferença absurda. Agora de fonte. Isso daqui é algo que eu vou dizer pra vocês já de cara. A gente podia pegar uma fonte de 230 watts. A gente podia pegar essa daqui. Vai funcionar? Vai. Por quê? Porque é só o gráfico integrado que tá ali. É só o processador, a placa mãe e os poucos componentes que você vai ter dentro desse PC que vão precisar da sua fonte. 230 watts já é o suficiente. Mas eu não vou fazer isso. Não vai ser aquela que nem aquela que eu falei. Que, ah, você pode escolher esse daqui. Mas se você tiver um pouquinho de dinheiro, você pode escolher isso daqui. Não. Já vamos pra algo bom. Vamos pegar aqui pelo menos um 80 Plus Bronze, né? E a gente pode pegar, por exemplo, essa Red Dragon de 400 watts. Já é o suficiente. Ela tá por 184,90. Mas se a gente descer um pouquinho, por um pouquinho a mais, por exemplo, tem essa daqui, ó. Uma 550 watts da Montec, 80 Plus White, não é 80 Plus Bronze, mas já ajudaria. Tem essa BRX Rainbow, 500 watts, 80 Plus Bronze. Tem vários modelos pra você escolher. Eu vou nesse daqui da Montec, beta bronze, 550 watts, 80 Plus Bronze, PFC ativo, capacitor japonês. Você vai tá bem seguro nessa fonte. Você vai apesar de 550 watts? É aquilo que eu falei. Não, não vai precisar. Mas deixa uma fonte assim, porque você vai economizar na sua conta de luz. Por que que eu digo isso? Quando você tá usando um PC e você não tá gastando 100% da sua fonte, vamos dizer aqui que nesse caso você estaria gastando 50% da sua fonte. A sua fonte vai ser mais eficiente. Lembrando que esse 80 Plus Bronze é exatamente isso que a gente tá falando. A eficiência dela. Fontes com selo 80 Plus Bronze tem o quê? 80 Plus, 80% ou mais de eficiência. Isso quer dizer que da energia que ela tá puxando da tua tomada, 80% ou mais ela tá transformando a energia do seu PC. O resto vira calor. Então, essa daqui já vai te ajudar a economizar. E quando você tá gastando ali 50% de uma fonte de 550 watts, por exemplo, ela é o pico da eficiência dela, basicamente. É onde ela vai tá mais eficiente, gastando menos energia pra gerar a energia necessária do seu PC, fechou? E daí, a gente tem por último o gabinete, que é aquilo que eu já falei centenas e centenas e centenas de vezes. É você que escolhe. O gabinete acaba sendo... Você tem ali poucas limitações. Você vai ter que pegar um gabinete que caiba tudo no seu setup e um gabinete que não vai esquentar o seu setup de uma maneira extrema. E a maioria dos gabinetes não vão esquentar o seu setup de uma maneira extrema. Então, você tem que ver quais são as peças do seu PC pra ver se tudo vai caber dentro do seu gabinete. A gente vai com, cara, tem o Adria que tá por R$19,99 com um fã já, mas vamos pegar quem que pelo menos seja o que tem um RGBzinho extra aqui na frente, que tem um estilo melhor. Tem várias opções pra você. Mas é o que eu digo já de cara. Você não precisa, pra essa configuração, nenhum gabinete que tenha fã. Você não precisa colocar um kit agora, só se você quiser colocar em questão de estética, né? Mas qualquer um desses gabinetes, só pra eles terem um fluxo de ar, já tá ótimo. Lembrando que o único fã que você vai ter nesse gabinete vai ser ali o do Cooler Rafe Stealth, que é o Cooler do seu processador. Se você quiser, você já pega um que já tenha fãs. Esse Gamer Ninja Tensei é uma boa escolha. Ele tem um RGB bem legal, mas ele vem sem fã. Mas eu acho que a gente vai com o Gamer Ninja Apollo. Porque 159,90 e vem com três fãs é absurdo. A gente tem kit fã no site que tá saindo por 60, 70 reais. E isso daqui é o gabinete e um kit fã por 160. Então a gente vai tá aí com o PCzão já com três fãs, né? Eles ficam na parte da frente e vão tá puxando o ar pra dentro pra jogar ali pra fora, fechou? E o preço total desse PC deu 2.067,91. Desse jeito você vai ter um PC perfeito para o seu 5600GT. Qual agora é a hora daquelas dicasinhas importantes? Vale a pena eu gastar um pouquinho mais e pegar uma B550? Vale. Por que que eu digo isso? Se você já tá com a B550, quando você quiser pegar uma placa de vídeo, você pode pegar, por exemplo, uma B460, que vai funcionar super bem na B550, e depois você troca o seu processador do 5600GT com um 5600 normal, sem nada. Porque daí o 5600 normal, ele é G4, que nem a placa-mãe B550. E daí é o que precisa pra fazer funcionar uma B460 totalmente ali no seu PC. Desse jeito, você pegando uma B550 vezes uma B450, ele resolve esse probleminha que você pode ter mais pra frente, querendo pegar uma placa de vídeo um pouco mais potente e não podendo por causa da sua placa-mãe e do processador. De questão de memória, cara, eu tenho um pouquinho mais de dinheiro, eu deveria colocar 32GB, pegar dois pentes de 16 em vez de dois pentes de 8? Depende do seu uso, cara. Eu não tenho uso tanto pra mais de 16GB de RAM. Eu tenho 32GB de RAM. É difícil eu passar de usar mais de 20GB de RAM de uma vez só. E é por quê? Porque depende do teu uso, cara. Porque se você não precisa, realmente 16GB já é o suficiente, fechou? Agora, em questão de armazenamento, é aquilo, a gente colocou só um de 256GB. Se você quiser já ir pra um Kingston NV2 de 1TB, por exemplo, é uma ótima escolha. Porque daí você já vai ter muito mais armazenamento logo de cara e também vai dar o quê? Vai dar uns 200 reais a mais apenas, você vai ter ali uma velocidade mais rápida ainda. Porque esse daqui é 2100, 1000, aquele é 3500, 2100. Então, você vai conseguir aproveitar bem melhor. Questão de fonte. Essa é outra que eu recomendaria você fazer um up já do começo, ao invés de comprar essa daqui. Pegar uma de 500, 600, 750 watts, daí eu posso estar até exagerando. Mas, é aquela coisa, se você pegar uma fonte de 750, 180 plus gold agora, você vai estar salvo por muito tempo, sem precisar trocar sua fonte também. Isso pode acabar economizando ao longo termo, né? Não agora, ao longo prazo, você pode economizar. Agora você vai ter que gastar um pouquinho mais, mas ao longo prazo, pode acabar economizando, tá? O link desse PCzão vai estar aí na descrição pra você dar uma olhada e poder aproveitar ele e, obviamente, customizar do jeito que você quiser, fechou? Deixa o seu like aí embaixo, se inscreve no canal e eu te vejo no próximo vídeo.